Vamos lá, vamos começar mais um atendimento aqui com muito carinho para que você acompanhe, tá bom? Vamos lá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com você, viu? Mais que o professor ganhou um amigo, quero o seu bem, muito carinho, muita sinceridade aqui, tá bom? Tá tudo bem com você? Saúde física, mental? Isso é importante, né? Porque hoje em dia não é saúde só física, é a mental, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente fica doente, é muita energia negativa, muita notícia ruim, então a gente precisa tentar trabalhar isso. É a mesma coisa, a gente tem que parar de separar físico e mental, somos uma coisa só. É, somos uma coisa só, mas um problema puxa outra coisa, não é? Justamente que somos uma coisa só. É, é, é. Tem que tomar cuidado, né? A gente precisa aprender a viver, eu acho que demora muito para a gente aprender, né? Sempre vamos aprender a vida toda, mas a gente precisa ver que a nossa saúde é mais importante que tudo, né? O resto é resolvível, né? Não, não tenha dúvida. Prazer em falar. Conta comigo, viu? Estou aqui para te ajudar. Fica joia. Bom, eu fiquei conhecendo, eu fiquei sabendo aí da possibilidade de falar com a senhora através de uns vídeos que eu assisti, comecei a fazer uma pesquisa sobre os caminhões. Que legal. Tem uma questão aqui em família. E aí me deparei com dois vídeos, quer dizer, na verdade me deparei com muitos e muitos vídeos, né? Alguns muito superficiais, muito generalizados, assim, ruins. E aí no YouTube é muito interessante, mas até você achar alguma coisa que realmente fala com você. É verdade. Não só sobre a questão que me interessa, mas é algo que realmente comunique de uma maneira que não pareça alguém interessado em falar no YouTube, que é o que mais tem em conta. Eu falo porque eu fui pioneiro, né? Por causa da TV Justiça, da TV Cresce, eles tinham um programa nico do YouTube. É, muito tempo já, isso vai para 15 anos. E eu percebi, eu mesmo que sou fã do YouTube, né, apesar de ser gordinho, né, eu gosto de caminhar, fazer esteira, e eu gosto muito de escutar no YouTube música. E o YouTube me deixou um pouco decepcionado porque de uns anos pra cá é muita propaganda. No começo até tinha, mas não nesse exagero, agora é no meio da música, no começo, no meio e no fim, né, ou seja, atrapalha. E agora outro problema sério de uns anos pra cá é que todo mundo grava um vídeo, às vezes de péssima qualidade, e vai jogando no YouTube. Mas em todos os ramos, e é assustador porque são pessoas que não... Tempo, não é? Tempo, tempo. É, isso é uma pessoa que você percebe que não... Tempo pra achar coisa... Demora, demora. É muita gente falando algo que você percebe que não entende, né, é assustador, mas fazer o quê, né? As coisas mudam, né? Eu acho que se criarem um programa igual o YouTube, não caindo nesses erros, né, um negócio mais limpo, sem tanta propaganda, eu acho que vai devorar o YouTube em pouco tempo, né? Tomara que venha. É, também acho. Mas, bom, então aí eu encontrei os vídeos, foram dois... Um vídeo era uma espécie de uma aula, tinha uns 35 minutos, falava especificamente sobre o uso campeão. Que legal. É, contra... Você até usava a palavra contra no título, mas na verdade eu não entendi bem que não é contra uma ação. É, é uma metáfora, né? Você fala contra os parentes, não é contra ninguém, o uso campeão é uma ação de direito sua pelo fato de você ter os requisitos, né? Sim, eu entendi bem isso. Em outro vídeo que falava também do uso campeão, falava do uso campeão em geral, e aí mencionava o uso campeão contra herdeiro no meio do vídeo, então eu assisti primeiro esse que falava de uso campeão, falava da grande quantidade de modalidades e etc. Se não me engano era uma espécie de uma consulta com uma senhora também, de uma nação. Ah, que legal. Eu falei com a consulta dela gravando o vídeo. E me fala uma coisa, hoje você tá craque, então, em uso campeão, você já sabe mais de uso campeão que muito advogado, como é da área. Eu dei uma boa estudada, hoje eu acho até que eu conseguiria falar sobre os campeões melhor do que alguns vídeos que eu vi. Tenho certeza, não tenho dúvida. Então, eu queria, assim, claro que eu tô aqui pra ser conduzido pela maneira como o senhor costuma conduzir esse tipo de reunião, mas eu acho que a maneira mais eficiente, de repente, seja eu contar a história. Isso, faz isso. Eu não gosto de técnicos jurídicos, da minha necessidade jurídica. Claro, claro, porque eu consigo te ajudar no sentido de pincelar o que você realmente precisa, até pra ninguém te enganar. Hoje mesmo eu atendi um senhor e uma senhora, e eles estavam querendo fazer a educação compulsória. Eles tinham passado por um escritório de advocacia, e já tinha até orçado o valor, e como eles viram que eu sou especialista, tenho muitos livros no assunto, falaram, não, vamos conversar com o professor Júlio. Fiquei muito feliz pela confiança, mas nem caso de educação compulsória era. Ou seja, eles iam fazer uma ação pra perder. Mas sabe qual que é o nome disso? Ganância. Que é o que tem no direito, é o que tem na medicina, é o que tem em todas as profissões. As pessoas não estão preocupadas em ajudar, elas querem ganhar dinheiro, né? Então precisa ter respeito, mas faz parte, né? É no mundo todo. É, eu tô aqui pra ser bem orientado, bem informado, exatamente como esse pessoal foi, porque se eles não tem essa orientação, só eles não iam nem saber que iam perder a ação. Ou seja, eles iam gastar acho que 15 mil reais de honorários, e um perder a ação, o imóvel valia 350, então você calcula uma sucumência de uns 20%, 15%, 20%. Olha o prejuízo, né? Que maldade. E não era caso de educação compulsória. Por quê? Porque o imóvel nem o nome dele ou dela estava, né? Então, como que eu vou pedir que o judiciário transfira do meu nome pra outra pessoa, se não tá no meu nome? O judiciário fala assim, peraí, quem é você na história? Eu não posso nem te dar atenção, porque você nem é dono, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Mas acho que em todos os âmbitos, eu levei minha filha há muito tempo, mas eu levei ela no médico, uma médica pediátrica, e ela começou a digitar no Google na minha frente, né? Eu falei pra esposa, vamos embora, com carinho, com respeito, porque se for pra digitar no Google, a gente digita em casa, né? Então é assustador. Eu já passei por essa situação. Passou também? Do médico digitar no Google e pesquisar o medicamento, principalmente em pronto-socorro e tal. Eu sou ator, eu acabei de interpretar um médico. Que legal. Eu dei uma estudada boa e sei como isso é. Hoje, eu acho que sempre foi assim, mas com o YouTube, com o Instagram principalmente, eu acho que tem muita gente ruim que não sabe o que tá falando, o que tá fazendo. É assustador, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Virou uma bengala, né? Se não houvesse o Google, o médico ia se obrigar a ler, ia se obrigar a estudar, ia se obrigar a se informar. Agora não, ele decora um texto, vai lá, vai embora e vende o peixe dele, né? Ele, dele ou dela é perigoso, a gente precisa tomar cuidado. É verdade. Bom, então, deixa eu... Fica à vontade, viu? Meu avô, por volta de 1977, meu avô morava no Rio de Janeiro, era um advogado, conhecido no Rio de Janeiro. Tinha muitos imóvel, tinha muitos imóveis, tinha dois filhos, meu pai e meu tio. O meu pai e meu tio não tinham problema com o financeiro, porque o meu avô segurava tudo que era necessário em relação à família. Os dois eram recém-casados, então meu avô tinha recém-adquirido um terreno da família King. Eu estou em Teresópolis no momento. A família King foi a família que praticamente loteou boa parte da cidade. Um bairro da Comaria, onde tem a CBF, a Concentração da Seleção Brasileira. Sim. Aquele bairro todo foi loteado pela família King. E a família King vendeu para o meu avô dois lotes. O meu avô deu, quando eu falo deu, eu digo o que o pai faz para um filho quando ninguém pensa em morrer. Aqui o imóvel para você construir a sua casa e criar a sua família. O meu avô deu, o meu avô deu o imóvel, o meu pai, não passou nada para o nome dele. E o meu pai construiu uma casa, ele é engenheiro, ele mesmo construiu, fez tudo, pagou a construção e tudo mais. Eu nasci em 78, eu tenho 45 anos hoje, eu nasci em 78. Então, eu nasci nesse local, nasci nessa casa. E vivi toda a minha, meu pai de 70 e desse momento para cá, ele está até hoje nessa casa. Ele está até hoje. 46 ou 7 anos, mais ou menos, sempre morou nessa casa. Eu morei os primeiros 16, 17 anos da minha vida. Depois saí, fui para o Rio, casei, fiz coisas e tal. E voltei em 97. Em 97? Não, voltei em 2000, 2002 mais ou menos. Em 2002, eu também trouxe a minha família para cá. Tinha uma casa de caseiro ao lado, uma casinha pequenininha. Eu construí uma casa, que é onde estou hoje, uma casa de 200 mudas e cantamentos quadrados, em 1997. Então, todos os requisitos que eu vi nos vídeos, me parece que eles são muito impotentes em relação à posse que meu pai tem. Posse, mancha pacífica, animos donos, tudo. Cuidou na casa. Sempre conhecida pelo pai, inclusive, posteriormente, deixou para ele em testamento, não deixando nada para os outros herdeiros, quer dizer, pegou a parte dele disponível para testamento, deixou apenas esses três imóveis para o meu pai, quer dizer, reconhecendo uma coisa que, de fato, já acontecia há muito tempo. E os outros imóveis ele não deixou nada para ninguém, deixou que a sucessão acontecesse naturalmente quando ele falecesse. Meu avô faleceu em 2006. Então, depois que eu construí essa casa aqui ao lado do meu pai, eu estou aqui há 20, meu filho tem 24 anos, minha filha tem 18, ela estava na barriga da minha mulher. Então, eu estou aqui há pelo menos 19 anos. Eu fiz essa obra e falei. E tenho toda a comprovação, né? Minha esposa é bancária, então o imposto de renda dela, contas e tudo chegando aqui há 20 anos, contas recebidas aqui. Inclusive, muitos recibos da própria obra eu tenho. Fotos, deve ter muitas fotos, né? Pela idade deles, né? Eu tenho hoje, por exemplo, uma foto aérea que a prefeitura fez, prefeito estetar. Agora que eu vi, eu falei, peraí, tem um negócio atrás do meu amigo aqui, olha lá. É um gato. É um gatinho. Eu falei, agora vou avisar ele como, né? Ele vai se assustar. É outra coisa. Mas então eu tenho vasto material em relação a isso. E fotos, você tem aquelas fotos bem antes, depois, né? Hoje, tal idade, mas aquelas fotos de infância, com certeza tem, né? Na época, era um pouco mais complicado, não existia celular, era fotográfica. Então, era um pouco mais complicado, então a gente tirava menos foto, porque tinha que revelar a foto e tal. Eu tenho fotos, por exemplo, eu tenho os registros da prefeitura de como a casa era, que era uma casa de 49 metros quadrados. Talvez tenha uma foto ou outra da obra e tenho hoje o que de fato é a casa, inclusive uma foto aérea da prefeitura por drone, tentando me mandar uma notificação outro dia para eu comparecer lá para legalizar, né? Por conta de PTU e tudo mais. Então, o meu avô morreu em 2006 e meu pai sempre foi completamente ignorante, porque não tinha nem motivo para ele pensar em uso campeão, não tinha nem motivo para ele considerar a necessidade dessa conversa que a gente está tendo hoje. Tinha um porquê, né? Hã? Não tinha um porquê, porque não tinha risco, não tinha, né? Não tinha um porquê, não tinha risco, não tinha nada. Meu pai entrou com a ação de inventário do meu avô e da minha avó e passou quase 10 anos se degladiando com a filha do irmão, que já havia falecido também, numa briga muito mais emocional do que jurídica. Uma disputa muito mais emocional do que jurídica e nesse íntere... Uma disputa mais por ego, imagino, né? Algo que virou isso, né? Rapaz, doutor, eu não diria nem que por ego. Acho que saía dessa esfera de ego, era uma coisa emocional que parecia da infância. Da infância, algo espiritual mesmo. Parecia criar... Vamos provar mais com o outro, né? É, coisas muito complexas. Algumas mortes no meio disso, a morte da minha avó, a morte do próprio irmão dele, pai, da minha sobrinha que brigava com ele, de uma maneira meio trágica, precoce, que a gente morreu com 42 anos. Então, tinha muita intransigência da parte dela, ninguém concordando com nada. Mesmo as coisas que eram... A última coisa que se olhava era se aquilo era benéfico ou não para o andamento do processo. Era a última coisa que se olhava. A primeira coisa que se olhava era se aquilo me ofende, se aquilo virou uma disputa, como eu disse, uma disputa emocional. Mas, resumindo, ficou 10 anos nessa, até que a minha sobrinha, a minha prima, que era inventariante, faleceu. Quando isso aconteceu, ficou o irmão dela. E aí eu entrei na jogada e consegui juntar o meu pai com o irmão dela e convolar esse processo de inventário em arrolamento, em 2015. O processo já tinha dívidas, já tinha muitas dívidas. E nós estamos até hoje, de 2015 para cá, há 8 anos com um arrolamento que não se conclui. Porque existe um credor um pouco maior que parece que está usando essa dívida quase que como uma poupança. Não quer fazer acordo, não quer conversar sobre nada, não quer o imóvel como garantia. Não quer resolver. Conseguiu uma pena. Não quer resolver, né? Não quer resolver. Não quer resolver. O credor é um condomínio, então não é um cara, alguém que precisa de dinheiro, é um condomínio que está com as contas ok. Enfim, mas aí eu vi, nesse momento, uma grande necessidade de verificar uma outra alternativa. E também o trabalho do advogado, falando de uma maneira muito prática, estou fazendo uma crítica. Imagina. Um trabalho com toda boa intenção, mas um trabalho incompetente, no sentido de não obter resultado. Porque ele não consegue fazer a coisa andar, não consegue fazer a coisa terminar, não consegue resolver. E trabalha demais por isso. Repetição o tempo todo, o tempo tenta, o tempo todo, mas muito pouca efetividade. Então eu vi a necessidade muito grande de começar a procurar alternativas. E aí comecei, eu já sabia mais ou menos o que era o capuzo campeão, comecei a desconfiar de que a situação talvez coubesse. E eu sou suspeito de falar, porque eu na verdade, eu dou aula todo dia, na pós-graduação, sábado também. Parabéns pelo gato. Ela, né? Bonita, bonita. Mas eu sou muito crítico também. Eu pego muito no pé dos meus alunos, porque eu acho que o advogado não precisa ser arrogante, igual muitos são. E a gente precisa se especializar. Quem faz tudo, não faz nada, né? Não dá pra fazer tudo. Isso é uma grande fragilidade, né? Eu vejo que os advogados arrogantes são os frágeis, são aqueles que não têm as pernas. Não tem, não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo. Parece que é provar pra si mesmo, né? É muito estranho. Sim, é isso. É muito estranho. Mas é verdade. E eu percebo também que ter OB também não significa que você seja advogado, né? Porque ter OB é o portador de OB, né? O portador, portadora, é fogo, é fogo. Mas acho que é geral. Acho que em todos os ramos, né? Todos os ramos. Eu assumo muita coisa aqui e muita coisa mal feita. E a gente tem todo um cuidado pra não ficar falando, botar fogo. Porque o problema não é... Claro que eu vou falar e eu vou contar, mas é o jeito que você conta. Porque se você conta de um jeito que você põe fogo, a gente não sabe a atitude da pessoa. Ela vai lá e dá um tiro no advogado, na advogada. Então, precisa tomar cuidado, né? A gente precisa fazer o bem, né? É aquela história. Você tá num restaurante e a mulher deu em cima do cara. Ah, mas deu em cima de mim ou deu em cima dela. Depende da situação que uma muvuca desnecessária. Talvez fale depois, né? Sim, sim. Então, a gente precisa saber se portar. Com muito carinho. O que eu tô dizendo aqui é pra te dar a história completa, né? Pela credibilidade da história. Não faltar nada. Eu também não quero economizar nada. Essas questões também, esses comentários sobre os advogados, eu acho importante dizer como forma de contar a história de uma maneira completa. E outro ponto também que nós estamos vivendo agora, quando é caso de usucapião, se pelo caminho não erra, né? Faz uma indicação compulsória e não era pra fazer, uma indicação diária. O problema que nós temos de forma muito... Que é muito sério no Brasil hoje. Hoje, eu vejo muitos advogados que vieram de outras áreas, às vezes da trabalhista, por causa da reforma, não sabem o que tá fazendo. Então, qual que é a opção de pagar as contas? Faz o usucapião, mas não faz judicial, sabendo o que tá fazendo, fundamentando. Joga na mão do cartório. Tenta de todo jeito levar pro cartório. Só que 99% dos casos não são casos de cartório. São casos de usucapião judicial. Porque você vai ter que instruir, tem a ver com herança, temos polêmicos. Então, é um usucapião que precisa de uma decisão judicial pra você ter um respaldo maior. É outra coisa que tá acontecendo muito, viu? É a modinha do usucapião no cartório. O cartório tem medo também, né? É, é. O usucapião, principalmente o RGI, tem medo também, né? Parece que é muito cuidadoso em relação a aceitar o usucapião feito nos... Verdade, verdade. Mas tem um detalhe também. Eles não vão fazer um usucapião que não seja totalmente seguro pra eles, né? Porque quem assume a responsabilidade é eles, né? A partir do momento que você faz um usucapião judicial, é uma decisão judicial. O seu cartório eu vou cumprir. É diferente, né? É, exato. Não, faz todo sentido. Mas aí eu me deparei com essa necessidade, vi os vídeos, me parece que as coisas realmente se encaixam. E aí eu queria começar com uma pergunta que é justamente em função dessa coisa de um inventário que já está em andamento. O meu pai era ignorante em relação ao direito dele como usucapião. Imagino que se ele não fosse ignorante, se ele tivesse todas as informações que a gente está colhendo hoje, ele faria duas coisas separadas. Faria o usucapião desses imóveis e faria o inventário dos outros imóveis separados. Porque isso aqui realmente é uma coisa, é uma situação especial. Tanto que meu avô fez um testamento deixando apenas esses imóveis pro meu pai. Não mencionando nenhum outro imóvel e não deixando nada pro outro herdeiro. Então foi a ideia do meu avô de tentar oficializar e respaldar essa coisa que de fato já existia naquele período há 30 anos, mais ou menos. Então hoje há 47 anos. Então hoje realmente eu me vejo numa situação muito perigosa. eu queria evitar que esses imóveis pudessem fazer parte de qualquer tentativa de credores de fazer algo. Porque ainda existem imóveis no inventário que me parecem que talvez sejam suficientes para pagar essas dívidas. Mas pelo andamento do inventário eu vejo que não será. porque a dívida aumenta a cada momento e os imóveis, os condomínios não são pagos porque não há recurso para isso, os imóveis estão muito deteriorados, alguns não tem como alugar, também não tem como investir e fazer. Então a impressão que eu tenho é que é uma coisa que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar de lado. Não consigo tirar mais nada dali. Eu não consigo obter mais nenhum, nada ficará para ninguém. Então eu quero tentar resguardar esses imóveis que são os únicos, o meu pai não tem mais nada em nome dele, é o único imóvel, meu também, é onde eu moro, a mesma coisa. Então eu queria saber o que o senhor tem para me dizer a partir desse panorama aqui. Um ponto também que eu queria te falar, acho que é um ponto importante, o seu caso não é caso de cartório, então não é mesmo, não é caso também de fazer REURB, a regularização via uso campeão, via REURB, que é na prefeitura administrativa, o seu caso é judicial. Por que judicial? Porque você vai usar esse uso campeão, vai ter duas funções esse uso campeão. Primeiro, regularizar, fazer com que você e a esposa se tornem donos, proprietários, você pode incluir ela no polo ou não, fica a critério de vocês. A gente ia só fazer um parênteses, só fazer um parênteses aqui, são dois imóveis. São dois imóveis. São duas matrículas sempre distintas. E endereços diferentes, né? Meu pai sempre esteve na posse desses dois imóveis, inclusive sem muro, era um terreno só, era um muro divisório, mas eram duas matrículas distintas. A casa dele fica numa matrícula e a casinha de caseiro que eu mencionei, que é onde eu construí de cima, fica numa outra matrícula. Entendi. Hoje, o uso campeão, ele serve, nós conseguimos através do uso campeão, fazer unificação de duas áreas, né? Então, duas matrículas podem virar uma só no uso campeão. De fato, já é a 47 anos. Ótimo. Então, o uso campeão serve pra isso, pra gente conseguir unificar as matrículas. E o inverso a gente consegue fazer, né? Podemos pegar uma matrícula e dividir ela em várias, 5, 6, 4, 2. Então, o uso campeão serve tanto pra individualizar uma área dentro de uma matrícula, área maior, como unificar essa matrícula também. Essa é a função também do uso campeão, né? No seu caso, além de resolver essa questão registral, porque vai transformar duas matrículas numa só, outro ponto também que você vai usar a Sula 237 do Supremo. Você vai usar o uso campeão em matéria de defesa, caso venha alguma coisa, não o que vai acontecer, mas você consegue se proteger com o uso campeão em andamento, entendeu? Eu acho até natural que venha algum questionamento. Por exemplo, o outro herdeiro, ele não questionou o testamento, quando o testamento foi aberto. Já houve sentença do testamento, etc. Então, não houve nenhum questionamento da parte deles. Nós hoje temos uma relação boa, então acredito que se eu precisar pegar um documento dele reconhecendo essa posse, acredito que também não seria um problema. O que eu acredito que talvez haja um questionamento é desses credores lá, dizendo, olha, esse imóvel é garantido, ele está aqui no inventário e nós podemos solicitá-lo como forma de garantir a nossa dívida. Então, o senhor quer dizer, me proteger contra esse tipo de coisa, né? Esse uso campeão, para o amigo, vai ser fundamental por quê? Você vai matar vários coelhos com uma caja de dada só, né? Você vai conseguindo ir ficar duas matrículas numa só, talvez já era um desejo até do teu pai e seu, você vai conseguir se proteger com a Súmula 237 do Supremo. Então, se alguém questionar, se alguém ingressar com a ação de arbitramento de aluguel, para tentar fazer você pagar aluguel proporcional ou integral, ou uma extinção de condomínio que o imóvel vai além não, diante disso você consegue se defender muito bem. E a terceira possibilidade é regularização, imóvel no teu nome, né? Você sabe que tem muitos boatos absurdos sobre o uso campeão. Ah, inquilino não pode fazer o uso campeão. Depende. Enquanto eu fico inquilino, não. Mas vamos dizer que o contato chegou ao final e eu continuo no imóvel. Posso fazer o uso campeão? O uso campeão de herdeiro? É, pode fazer. Se eu for herdeiro, também tem uma aposta exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. Outra coisa também, ah, o uso campeão é só até 250 metros quadrados. Não é verdade. Tem 36 espécies. Algumas eu posso usufruir que o imóvel seja gigantesco, né? Então, tem muito boato errado, muita informação equivocada. Seu caso, dá pra fazer o uso campeão? Sim. A sua chance de ganhar é altíssima. Eu não vejo uma possibilidade de você perder. Não existe causa ganha, né? Assim como o médico tem que explicar que não tem cirurgia garantida, que toda cirurgia tem um risco, mas no seu caso a chance de ganhar é muito boa, né? Então, só se for uma fatalidade jurídica. O que você tem que fazer? Provar a posse. Com recibos, notas fiscais, comprovantes de endereço, de todos os gêneros. Às vezes de conta, de cartão de crédito, banco, outras, né? Cadastro, você tem um conselho lá. Tem o conselho que você paga mensalmente. Então, tem o seu cadastro da sua casa. Benfeitorias, manutenções. Eu tenho contratos, notas contratuais de trabalhos meus, como atua comissora, endereço daqui. Olha que legal. Quer dizer, eu tenho, na verdade, fora o meu pai, mas eu tenho 20, tenho 19 anos, quase 20 anos, de coisas e comprovações de uma vida normal de qualquer pessoa, né? Conta de tudo quanto é tipo. Olha que legal. Isso aí é maravilhoso. Pouso de renda. Maravilhoso. A mulher ficou há um tempo de licença do trabalho. Então, toda aquela questão de NSS, laudos e etc. Ótimo. Isso é muito bom. Muito bom isso. Os órgãos oficiais, né? Receita Federal, imposto de renda e coisas assim. O que você tem que fazer nesse momento é, como você tem esse tempo maravilhoso de posse, você tem a vantagem de usufruir de qualquer, praticamente de todas as espécies do campeão. Qual que é a melhor no seu caso, né? A espécie que, de fato, vai te ajudar mais. A chance de sucesso vai ser ainda maior. É o uso campeão extraordinário do 1238 do Código Civil. Artigo 1238 do Código Civil. A tese que você vai usar é a Suma 237, para se proteger. O vício registral, para unificar essas duas matrículas. E detalhe, né? Você vai usar também o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, para poder também alegar que não é, você não é obrigado a fazer inventário de posse. Não existe essa necessidade. Você pode fazer o uso campeão direto, você vai gastar menos e vai resolver o problema. Então, o uso campeão tem que ser bem feito, bem fundamentado. Você tem tudo para ganhar. Um detalhe importante. O uso campeão, ele desconsórcio necessário. quando a gente tem a esposa, o marido, ou eu incluo ela ou ele no polo, ou eu peço para ela assinar uma declaração dizendo que ela não tem interesse na ação, ela ou ele, e aí a gente consegue fazer o uso campeão sem ela ou ele no polo da ação. Entendeu? Mas esse é o critério, o critério é de vocês, né? Certo. Certo. Bom, e aí uma das minhas mais dúvidas é essa questão do inventário. Então, o fato do meu próprio pai, que seria o autor principal na ação, ter entrado no inventário, inclusive ele é um inventariante nesse momento, isso não é nenhum tipo de... como é que se diz? Impedimento. Não é nenhum impedimento, não é não. Na verdade, você pode fazer sim, deve fazer. Esse uso campeão, ele tem que ser provado os requisitos normais dele, que é a posse, a espacífica, nos olhos, mas nesse caso, como tem a ver com herança, que pode ser feito, tem até um julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, já faz algum tempo, o ideal é provar que a posse é exclusiva, e realmente é, e a gestão desse imóvel é exclusiva, que também é, né? O que é a gestão exclusiva? Só você... O que isso quer dizer com posse exclusiva? Só você mora no imóvel, e só você paga as contas. Gestão e posse exclusiva. E é o que você tem, é o que você tem, né? Sim. Hoje a conta de água, de energia, que é o nome de quem? Olha, a conta de luz está em nome da minha mãe, que mora com meu pai aqui ao lado. A minha conta de luz também está em nome da minha mãe, por comodidade, a gente não sentiu necessidade de modificar. A conta de água, se não me engano, que a gente nem usa, na verdade, porque a gente usa uma água que vem direto da rua, tem poço, então é a conta de água que é no nome do meu avô ainda. E tem uma questão, que eu não sei se isso seria útil, mas o meu avô, quando comprou o imóvel da família Guine, como eu te falei, ele fez uma escritura, que na época se fazia promessa, um documento particular, e o cartório aceitava e tal. Então, no RGI Constelar, o meu avô é um providente comprador da família Guine. A família Guine, durante um tempo, depois que o doutor Guine morreu, tinha uma espécie de um escritório no Rio que assinava todas as escrituras. Ninguém precisava nem mostrar a receita, como se ele estivesse reconhecendo que vendeu o todo, vendeu o bairro todo. Então, tinha alguém só para ser procurado quando as pessoas queriam fazer as definitivas. Isso nem existe mais, na verdade. Não tem mais essa possibilidade. Então, o RGI continua lá, o meu avô, como um prometente comprador. E todos os documentos relacionados à conclusão desse contrato, e o próprio contrato, estão em minha posse. Entendi. Então, assim, juridicamente, a situação do imóvel é essa. O meu avô prometeu comprar o doutor Guine, não há nenhuma comprovação de que ele concluiu a venda, de que ele terminou de pagar, se isso for conveniente. Quer dizer, os documentos estão todos comigo. Eu não sei como é que isso pode ser. O ideal é escanear em PDF esses documentos. Uma papelaria faz isso. Hoje o processo é físico, então eu sempre oriento não mandar nada original para o advogado ou advogada. Por quê? Porque ele vai ter o trabalho, às vezes não tem lugar para guardar. Aqui no escritório eu sou muito chato, a gente tem um arquivo próprio para guardar essas coisas. Mas mesmo assim eu evito. Eu falo com a minha equipe, porque não tem o porquê você ficar com o documento original sendo que o processo é digital. Tem que ser escaneado. Mas a sua chance de ter sucesso é muito grande. Você sabe que tem uma empresa que eu advogo há alguns anos chama HMDI. Eles nunca construíram uma parede, mas eles ganham dinheiro com o quê? Em posse, com imóvel abandonado. Eles compram imóvel abandonado, compram posse e vendem a posse. Ou regularizam e vendem regularizados. Ou descobrem que o imóvel está abandonado. No Brasil tem isso. O princípio da função social da propriedade permite que você tenha acesso a um imóvel abandonado. E crime não tem, porque o único crime que nós temos é o esburo impossessório. Que tem que pegar a pessoa entrando no imóvel em estado de flagrança. Se você não pegar ela entrando no imóvel, depois que entrou não é mais questão criminal, é uma questão cível. É mais realidade. Aqui na cidade tem muito imóvel abandonado. Tem bastante, né? Tem. Eles têm. Tem uma equipe. O pessoal passa, porque descobre fácil com o imóvel abandonado. Passa, olha, tem aquela cara de abandonado, levanta a matrícula com base no endereço. Da matrícula você levanta os últimos proprietários que são vivos ou falecidos. E o que tem imóvel abandonado porque morreram, deixou herdeiros, no Brasil é brincadeira. No Rio de Janeiro é demais, né? No Niterói também. Agora, fica à vontade. Eu separei aqui algumas perguntas para fazer. Faz, faz sim. E no seu caso você precisa fazer uso campeão, porque eu não sei se é o caso, mas aparece algum herdeiro, chatinho, aquele reclamão que não quer perder nada, ele pode fazer uma ação contra você, ele distribui o inventário só por distribuir e faz uma ação contra você. Uma ação chamada arbitramento de aluguel. É. No nosso caso, só um filho desconhecido aí, mas nada é impossível. É, o ser humano, a gente não sabe a cabeça do ser humano, né? Por isso, muitas vezes, um neto que está lá no imóvel, um filho, pega o outro herdeiro que não está na posse do imóvel, talvez, com raiva, com, ah, porque eu não estou lá, ele está lá, mas ele não paga aluguel, eu pago, sabe aquela coisa de ser humano, né? Ele faz uma ação de arbitramento de aluguel para tentar forçar você sair ou vender o imóvel, entendeu? Sim. É uma coisa que eu queria perguntar para o senhor aqui também, que é uma coisa em relação, isso me preocupa, porque tem relação um pouco com a coisa também, que é, até que ponto vai a nossa responsabilidade como herdeiros em relação a essas dívidas do esporte? Porque não adianta também fazer os campeões de um imóvel para depois ter que arcar como herdeiro com dívida do, né? Não adianta, né? Eu falo que gastar dinheiro com coisa ruim, o tempo, né? O tempo é, para nós é o mais importante, é o tempo, né? Isso é tão precioso. Não, nesse caso, por que nós fazemos inventário? Nós respondemos, nós como herdeiros respondemos pelas dívidas. Nós fazemos inventário para quê? Para pagar as dívidas do falecido a falecida e o que sobrar, se sobrar, vai ser partilhado, dividido entre os herdeiros. Mas isso no inventário. Quando a gente fala de uso campeão, uso campeão é a forma originária de que propriedade. Então, eu estou deixando de lado os direitos das sucessões, estou fazendo o inventário para quê? O inventário não, uso campeão para quê? Para que eu, por requisitos próprios, que é a posse, mas pacífica, consiga transformar essa posse em propriedade, entendeu? no uso campeão, não há que se falar em qualquer pagamento de dívida. Do falecido a falecido, eu vou, eu vou. Não, mas eu digo assim, a minha questão é a seguinte, por exemplo, eu acho que esse inventário não vai acabar nunca, ele ficará insolvente. Eu não sei como funciona essa coisa da insolvência, mas nós, como herdeiros e responsáveis pelo inventário, se ele ficar insolvente, esses credores poderão vir em cima dos nossos bens particulares ou como é que funciona isso. Você entende o receio? Entendi. Eu sei esse receio que você tem, mas você faz... Eu tenho certeza que esse inventário não vai acabar nunca e que o que tem lá hoje é suficiente, mas do jeito que a coisa anda, daqui a um ano, se ele acabar daqui a um ano, que eu acho quase impossível, eu acho que ele já não será suficiente. Você sabe que um erro muito grande por parte de advogados que são de outras áreas ou não são estudiosos e eu pego no pé dos meus alunos em relação a isso é morrer o inventário. Não é. Você tem que analisar porque o inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço o inventário do seu avô, não vai regularizar o imóvel porque se o seu pai faleceu também, eu tenho que fazer outro inventário e detalhe, se o seu avô comprou o imóvel irregular naquela época, que é um contrato de gaveta que é muito comum no Brasil, o inventário por si só não vai regularizar nada. Então, no seu caso, o que é mais inteligente para fugir dessas questões de execução e também fugir de um custo muito maior? É fazer um uso campeão porque você não vai ter risco nenhum. Pode até alguém... Não, isso eu entendi. Isso eu entendi. Não, isso eu entendi bem. A minha dúvida é a seguinte. Vamos supor que eu faça o uso campeão, mas tem uma outra questão andando lá que é o inventário. Vamos supor que esse inventário seja insolvente, que a dívida ultrapasse o que tem lá para poder pagar as dívidas. Nós, como herdeiros, como parte desse inventário, nós somos responsáveis por essa diferença insolvente? Não, não são, não. Na verdade, não. A dívida, graças a Deus, que eu continuei assim, eu acho que não vai mudar, não acho que não é interesse em ninguém mudar, o leisador, eu falo, a dívida nunca... É, seria um absurdo. Aí está louco. É a mesma coisa você ser preso por causa de um filho, de um pai, não é? Seria mais ou menos isso. É direito da personalidade, a dívida é sua, o crime é seu, você é que paga ele, né? De alguma forma. Não, não. Na verdade, a dívida nunca vai transbordar o patrimônio falecido a falecida, nunca vai atingir os filhos, né? Filhos, netos, qualquer tipo de herdeiro. Não pode acontecer e não acontece na prática. A minha pergunta é porque se isso acontecesse, o fruto do inventário é que seria a única coisa, a única coisa que poderia ser utilizada. na verdade, na verdade, a ideia, nesse caso, é fazer o quê? Faz o uso campeão e lá na frente, o imóvel, você conseguindo, provavelmente vai conseguir, se o inventário não for concluído ainda, você avisa, né? Fala, venho requerer retirar esse imóvel, uma vez que esse imóvel é objeto de uso campeão, o qual foi procedente, então venho requerer a retirada. Então, aí seria nesse nível, né? Mas tem que fazer, o uso campeão pra você, nesse caso, ele é totalmente importante, por quê? Você vai usar com matéria de defesa, você vai regularizar o imóvel e vai conseguir, além de tudo isso, que é outro detalhe importante, você vai conseguir também ter a propriedade no seu nome, então tem que fazer. E o custo é baixo. Você sabe quanto você gasta esse uso campeão? Você quer que eu te fale? Entendi. Hoje, pra fazer uso campeão, você vai gastar o quê? Você vai pedir o seu gratuito quando for o caso, e aí você não gasta isso. Quando você não pede o seu gratuito, você tem que pagar, mas o custo é muito baixo. Você gasta taxa judiciária, que é 1% do valor da ação em alguns estados, outros 2%, outros 4%, aí é 2% que riu. Então 2%, 2% do valor do imóvel, o valor venal, que é um valor bem abaixo do valor de mercado. Necessariamente, não precisa ser esse valor. Se você tem um imóvel que o valor venal é muito alto e não corresponde à realidade, dá pra fazer a avaliação através de um corretor, no meu escritório mesmo, eu faço essa avaliação, que facilita muito. O valor venal aqui é bem real, até um pouquinho abaixo, talvez, do que o valor do mercado. Talvez isso. Eu falo isso porque se o valor venal for um valor muito alto, dá pra diminuir com uma avaliação. Dá pra deixar claro no processo que o valor venal ultrapassa a realidade. Então, seria uma forma de você conseguir diminuir essas custas. Mas mesmo assim, se a gente parar pensar, é 1%, 2% do valor venal. Então, não é nada absurdo. E o outro gasto que você vai ter, que é o último, praticamente o último, é a citações. Citação dos vizinhos, lá direito, lá de esquerda, de fundos, que é uma citação obrigatória. A citação aí, no estado, é R$14,00. Você faz vezes R$6,00, também não é um custo nada absurdo. É pagável, eu falo. Tudo custa dinheiro, mas é pagável. E esses vizinhos, eles precisam ter fronteira com imóvel, divisa, porque aqui, na verdade, o imóvel, ele pega três ruas, eu só tenho um vizinho. O resto é rua. Ah, o resto é rua? Que legal. Então, melhor ainda. O único vizinho de divisa que eu tenho, divisa de muro, é uma única pessoa. Uma única pessoa. Melhor ainda, porque se você não tem vizinho, então logo se fala em citação, você vai encolomizar. Por quê? Os entes federativos... É só esse. Só esse. Porque os entes federativos, a gente pede o quê? A manifestação, a união, o Estado, o município, a gente pede a manifestação. E olha o outro lado do bônus do campeão. Você não paga nem imposto de renda. Quando você ganha a saúde do campeão, você não vai recolher imposto de renda, porque é uma forma originária de criar propriedade. Você literalmente ganhou com os seus esforços cumprindo os requisitos. Mas não é ganho de capital. É ganho de capital comprar. Então, tem tudo para dar certo, sim. Olha o custo que você tem. Taxa judiciária, citações. No seu caso, as citações são reduzidas. são reduzidas por quê? Porque você só tem um vizinho. O restante é manifestação. O que seria o valor de uma citação dessa, a grosso modo? R$14. É, pouquinho. Porque a citação do músico do campeão, contrário do que muita gente pensa, é a citação via correio. Não tem nada de diferente, nada de especial. Via correio. Por correio. Por correio. Aí, quando você não encontra a pessoa, o vizinho, o confrontante, ele ou ela, aí a citação é feita no segundo momento para o edital. Aí o valor já é maior. Mas, normalmente, por correio já resolve. Vizinho é difícil não achar, né? Acontece, mas é difícil. O caseiro dele vim para a minha casa, é meu amigo. Ele poderia até assinar uma declaração para nos ajudar, fazer uma declaração. Agora, uma dica importante, eu acho que não é o caso, mas a posse que você tem, você pode comprar, você pode vender. Posse é algo que você pode comprar, você pode vender. Então, não tem nada de errado em fazer isso. Então, por que eu estou te falando isso? porque se fosse o caso, eu sei que não é o caso, você quer regularizar, pelo contrário, mas a posse pode ser vendida. Então, você poderia vender a sessão de direitos processórios e afins. Eu posso... Hoje eu não preciso, mas eu posso precisar depois de amanhã. É, eu falo isso porque você fala, ah, professor Júlio, eu tenho um imóvel que tem uso capimandamento. Poxa, eu preciso de dinheiro, eu sou ator, me surgiu um convite em outro estado, outro país. Acontece, sua profissão acontece muito isso. Acontece, claro. Então, aí você fala, poxa, eu preciso me lembrar disso. Não é por maldade, mas eu preciso me livrar porque eu não tenho porque eu ficar preso aqui sendo que surgiu ou por trás de lá. Então, você pode vender. Quem compra um imóvel irregular, ou seja, de quem não é dono, no papel, no cartório de imóveis, comprou a posse. Não tem nada de ilegal, ilícito. É possível regularizar através dos capimandamento. O nome do contrato é sessão de direitos processórios e afins, hein? Certo. E como é que funcionam os honorários? Fora isso, são os honorários, não é isso? É, esse imóvel, você vai fazer um dos capiões só, que também, isso é inteligente. E aí